E hoje eu vim mostrar pra vocês a cesta básica do Giasse Supermercados, que tá aqui, Combo Atacadista, eu acho que a do Combo também é a mesma do Giasse. Pra vocês verem a diferença, a última que eu mostrei, se eu não me engano, era do Forte, essa daqui é uma cesta básica maior, que vem outras coisas diferentes. Veio esse pacote de biscoito aqui, de rosquinha, veio dois sucos, que a outra não veio, isso aqui é tudo que vem que a na outra não veio, tá? Ó, veio um mousse, um de goiaba que eu adoro, veio uma sardinha, um quilo de trigo, tudo isso aqui na outra não tinha, tá gente? Veio um café, meio quilo de macarrão parafuso, na outra veio um espaguete, um quilo de feijão, um quilo de farinha, um quilo de fubá, farinha de milho, um óleo, um quilo de sal, dois quilos de açúcar, naquela outra cesta básica que eu mostrei pra vocês, que ela é menor, ela veio só um quilo, e dois quilos de arroz. Naquela cesta básica que era menor, também veio um quilo de arroz só, então qual que é a diferença dessa cesta básica grande pra aquela menor? Um quilo a mais de açúcar e um quilo a mais de arroz, um quilo de trigo, que aquela não veio, um mousse, a sardinha, o biscoitinho e os dois sucos. Às vezes vem um biscoitinho de maisena, às vezes vem um biscoitinho salgado, essa daqui veio a rosquinha, né? Mas elas variam um pouco. Então essa daqui é a cesta básica do Giace, é uma das cestas básicas maiores que tem aqui no sul. Eu espero que vocês tenham gostado pra dar uma comparada aí com a cidade de vocês, como que é a cesta básica. Vocês comentem aqui no vídeo, embaixo, aqui nos comentários, como que é a cesta básica na cidade de vocês, qual que é o preço. Essa daqui tá em torno dos 70, 80 reais, uma cesta básica dessa aqui na minha cidade. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um gostei pra mim. Não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal e assistir todos os dias os shots novos. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.